Alô Quero um passinho debochado, debochado Uma pesadinha debochada, debochada Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Quero um passinho debochado, debochado A pesadinha debochada É o da aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos chato Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Quero um passinho debochado, debochado Tá pesadinha debochado Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, sinto muito, olha como eu tô preocupado Quero um passinho debochado, debochado A pesadinha debochada É o da aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos chato Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pesadinha do deboche É no passinho do deboche Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau